Música Quanto o chinelo me dizia pra vencer Que quem ele perdia o que ele tinha vindo fazer Quem se amou tanto assim Sem temor pra morrer por mim Sentiu toda a dor que eu deveria sentir Que quem ele perdia o que ele tinha vindo fazer Quem se amou tanto assim O que quem ele perdia os sabões poder sempre aprender A dor não viram que ele é a divina E quanta maliça sempre me separou E por para que ele matou, sai do pecado, acabou Ele conseguiu, ele conseguiu Decluiu a missão A missão cumpriu, sim, ele cumpriu Devozou o mal e agora A seu alma Podem ser livres Podem ser felizes É só crer em Jesus E o poder de Deus Você me amou, canto assim Jesus entregou Amor, canto assim Jesus me amou Até o fim Amor, canto assim Jesus me amou Até o fim